E aí, posso tirar uma foto sua? Posso? Quantas cidades você já visitou? Essa é a oitava. Quantas meninas por cidade? Depende. De Santa Maria foram 200 em quatro dias. Quantas você já escolheu? Nenhuma. Agora, olha um pouquinho pra cá, tá? Ótimo. Você quer ser contratada? Quero. A mãe ligou, o pai não deixou. Vou ter que levar pelo menos uma menina daqui. A Maria é a minha única chance. Aqui é a casa da Maria? Ela é minha filha. Deve ser muito bom andar pelo mundo, né? Procurando belezas. Quando você encontra, né? Se você quiser, você pode tentar convencer o Pedro. Só que ele só volta amanhã ou até depois. Eu espero. A sua filha é muito bonita. Puxou a mãe. Tira uma foto minha? É João, né? Isso. Ela é linda, não é? É. Mas é muita moça. Nessa carreira tem que começar cedo. Ela tem que ir. Acabar o colégio. A beleza da Maria é rara. A esposa é não! Eu queria muito levar você comigo. Mas esse não é o futuro que seus pais estão planejando pra você. O jeito era ele morrer. Não fala assim. O quê? Ninguém quer isso. Tá horrível. Eu gostei de você. Eu quero que você vá também. Você quer que eu vá embora daqui e deixe ir pra eu morrer sozinha? Ela é a única coisa que eu vou deixar. Você é um fotógrafo importante. Veio até aqui. Você é minha única chance.